Olha o Visu, não liga pro cash Jordan Azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Hoje em Sun, olha nessa noite Eu gosto desse grito pra porra, é assim ó É que nós corre de polícia mesmo sem ser traficante Isso é pra não escorrer? Sangue! Atira é o que separa o militar de um militante A favela chora o quê? Sangue! Só que eu vou chegando na levada, tá ligado? Pra evoluir Vou matar esse MC e fazer o Kennedy Só que se liga, maluco, na levada Hoje eu sou improvisado, tá improvisada Só que eu faço rima, ré intercalada Cê vem bater de frente, é punchline na sua cara Pode ser Edison Trap, mano, fica suave que eu faço minha rima Cê tá ligado, é um absurdo, cê tem que entender, GR, sentido trap Ter flow e a levada em cima do beat não é tudo Então fica suave que é quatro versos Rimar no parledo eu sou mais perverso Você rimou quatro? Então eu vou rimar também Se tentar cortar minha vez, certeza vai pro além GR, sentido trap, eu vou além Não quer dizer que você é trapstar também Só que eu falo, o verso é sem massagem Vou te batendo aqui, é sem sacanagem Com certeza, e eu vou além, né? Porque o Rafa faz merda que cê vai fazer também Então eu sou sujeito homem, cê não ouviu a música Duas coisas não se quebram, confiança e microfone Duas coisas não se quebram, esse é o improviso Cê mandando rima bosta vai quebrar o meu ouvido Só que eu faço rima boa cê não manja Quer pagar de bandidão, a sua goa que é igual a sua camisa laranja Eu não falei de bandidagem, eu faço rima boa de verdade Cê tem que entender que cê tá num encalço Eu não quebro o sorriso, quebro a porra desse sorriso falso Ae família, cês escutaram as rimas Só o primeiro round, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Utopia faz muito barulho Diferentemente barulhos para as rimas de Barreto Barreto 1 a 0 e tudo que vai Volta! Ae, toma então Que bom? Que bom? Cara, isso Well beat, me um chão E ai? Que bom! O beat tá chegando Puleu well Puleu Puleu tê 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 É Autoral? Sempre Porra, beat autoral de trap, hein rapaziada Aí, levanta a mão geral, por favor, mano Vocês estão numa terça-feira Choveu pra porra, mas nós estamos aqui fazendo rima, caralho Então vem Outro Sinto a ameaça a cultura, como é, uma ameaça a cultura Grita Hippern Hippern Eu amo ésa a cultura, como é, uma és a cultura Grita Hippern LAN Mano, você tá ligado eu falando de Rafa Mano, faço um proceder, não subo nas coisas Mano, sou a mesma fita que você Não preciso aumentar pra te diminuir Mano, eu rimando agora eu vou além É que o bagulho é louco, eu sei que eu sou foda e você é foda também Você falou que eu sou foda também Mano, eu rimo descalço Lógico que eu vou subir, vou lotar o meu show, vou subir no meu palco Só se liga parceiro, mantém sua conduta Eu tô de Nike no pé, vou jogar ele quando eu for no Lollapalooza Com certeza você tá ligado que eu faço rima e você já tá fudido Eu não vou subir no palco sozinho, vou subir naqueles que estavam embaixo comigo Tá ligado, mano? Agora você tá no estrabismo, não passa visão Você tem que entender que esse é o Só que rima que é boa, você tá ligado, o Barreto aqui só dá suporte Não é porque o Rafa Moreira faz merda que eu tenho que fazer também Não é porque você tem trança que você é o Travis Scott Só que eu faço rima, mano, você tá ligado, mando vem Você achar que faz trap está por ter rima, Kurt Cobain Fica suave, você tá ligado, mano, rima que agora balança Não é só merda que o Rafa Moreira e não é só o George Scott que tem trança Então fica suave que eu faço minha rima boa Tá ligado que agora você já tá fampa Tipo de trap está falso Usa o Kurt Cobain e não escuta Nirvana Só que eu não sou o trap está falso Só que eu não sou o trap está falso Tá ligado, faço o que você não faz Não sou o trap está falso O trap está de R me procurando lá no Spotify Só que rima aqui é boa Você tá ligado que eu não tô à toa Nós tá na mesma caminhada Se nós vivemos ou se nós morramos É isso mesmo, caralho Ae, se não viram as rimas, os moleque tá treinado Ae, por hora de rima Os caras se abraçarem Tá ligado, tio É louca, fraternidade, o bagulho é da hora Ae, quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Quem gostou das rimas do Utopia faz muito barulho Barreto, próxima Parabéns